Quem é você? Ah, quem é você? Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Quem é você? Quem é você? E que bebê é esse aqui, preto? Ah, droga, maldito Venom Olha aqui quem é você, olha aqui quem é você Aqui, ó, seu otário, seu próprio Seu fracassado Ah, eu acertei esse bebê Não bate no bebê Ah, você nem conhece ele, cara? Claro que eu conheço, ele é o bebê Homem-Aranha Eu só não sei o que aconteceu com ele pra ele ficar preto Acho que o Venom deve ter jogado um simbionte nele Ai, cara, eu estou sentindo que o meu multiverso está meio travado Ai, eu não sei, eu não vou cair Você não vai tomar soco então porque você já caiu do meu multiverso, do aranha-verso Já estou voltando para o teu multiverso Nossa senhora, o poder da ilusão Voltou, voltou Olha o multiverso, tem um falso aqui Toma Bate nele O Jordan dele é da Shopee, olha ali o Jordan Ele saiu da Shopee Esses caras compram capinha de iPhone na Shopee Fracassados Olha aqui A gente tem que saber o que esse bebê está fazendo no nosso multiverso, senhor Miles Morales Cópia Ah, eu não sou cópia, você quer cópia Antes, qualquer coisa Ah, o multiverso está em colapso Por que você está teleportando? Pronto Não tem problema, aranha do Miles Morales, pirata Nós vamos ter que tentar salvar esse bebê aranha-preta aí Ah, tá Agora a gente tem que pegar um carro para que ele possa andar junto também, né, doido? É verdade, só que ele parou de me seguir porque o nosso multiverso bugou Eu vou ter que dar uma pausa na nossa aventura, meu amiguinho Tá Então dá uma pausa enquanto eu faço ainda Galera, parece que o multiverso realmente está em colapso E no vídeo de hoje parece que o bebê Homem-Aranha Preto vai acabar desaparecendo E eu quero ver a reação dos Miles Morales da Deep Web ali Reagindo a esse desaparecimento hoje aqui no canal Break Games Então se você curte esses vídeos, já vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal se você for novo Seja bem-vindo E agora, bora ver essa aventura até o final para descobrir todo o desenrolar dessa história Vambora Vambora Você é o aranhão, meu amiguinho Tá, vambora Mas cadê o bebê? O bebê está aqui dentro Ele entrou Está na porta de trás ali, ó Ah, é verdade, é verdade, é verdade Vambora, vambora, vambora Tá, bebê O que você está fazendo que... Ah, não Ele não fala Ele é meio caladão Eu acho que ele fala assim, meu brother Será que ele fala, meu bruxo? Ai, já falo Ai, com cuidado Ah, ele fala Que voz fofa, garoto Onde você veio? Por que você apareceu aqui no nosso mundo? É, qual é a boa, moleque? Ai, na verdade eu estava batalhando contra o Venom Daí o Venom acabou me jogando um simbionte grandão assim na minha cabeça E daí eu virei com uma luta e eu virei preto Caralho, maldito o Venom Ele deixou com um simbionte Ai, meu multiverso aí que está bugado E agora eu estou me sentindo com vontade de comer carne viva Ah, garoto, você não pode fazer isso Eu quero comer Plankless É, pulmões, plantas, tantas delícias em tão pouco tempo O carro estragou, galera Eu acho que você explodiu Ah, não, corre, corre, corre pra cá Onde que a polícia venha? Pera aí O garoto Eu explodi o carro com um garoto Ai, eu sou muito maluco Corre, onde que a polícia venha? Calma Homem-Aranha Vou jogar um fogo na nariz Invencível Não vai desaparecer assim, idiota Ai, meu Deus O quê? Sabe aqui, sabe aqui, meu aranha burro Por quê? Por que a gente tem que fugir da polícia? É, porque a gente explodiu um carro A gente quebrou as provas do nosso crime Ah, que crime a gente cometeu, galera Explosão de veículo pra tentar ganhar dinheiro pra seguradora, mano Ah, verdade Nossa, vai demorar cinco dias Ah, olha aqui atrás Olha quem tá atrás da gente Entra aí, vamos meter a fuga da polícia Vai, vai Vai cá Não, espera Mano Não, 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 não A gente acha que a polícia vai... Ah, quase que você atropela uma coisa preta que eu não vi o que era Pula Não Olha a minha aranha, irmão Galera Esse Miles Morales tá um pouco estranho Porque ele tava, pelo que eu vi, ele tava fugindo do bebê Cadê ele? Caramba, caramba, caramba Corre, 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 corre Cadê você, irmão? Vou jogar teia até você Irmão, irmão Eu esque... Cadê o bebê? Ele desapareceu Não me diga que ele desapareceu A gente não deu moral alguma pra ele A gente explodiu um carro com ele Eu não lembro dele Ai, droga E agora? Que a gente não vai ser ele A gente vai ter que... Ai, meu Deus do céu A gente... Pô Mãe educado O que foi foi sua? Ei, a gente vai ter que procurar ele no esgoto do Venom Ah, será que ele tá lá? É, porque ele é um bebê simbiótico Fica só Entra no cara aqui Sabe aí Pronto Sobe aí Caraca Aí, mata esse cara Vamos atrás do vermelho Do vermelho Vai, perseguição Vai, sobe, 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 sobe Perseguição, perseguição Vai atrás do vermelho Vai, o vermelho ali, ó Vai Vilão Calma Nossa senhora Morreu Pronto, acabou com ele Acabou com ele Morreu, morreu Vê se ele tá com o bebê Não, não acredito Vê se ele tá com o bebê Ih, era nada Era o Brian Ele tá infectado pelo Venom também, ó A cara dele Era o Brian Pronto Vambora Homem-Aranha Miles Morales Salvando a cidade Mais uma vez Vai de Uber, pai Vai de Uber Agora a gente vai pro esgoto Pra ver se o bebê tá lá Sim, vamos pro esgoto Você pode marcar aí? Já tá marcado Vamos lá Uhul Apareceram um pouco antes do Paraguai Meu Deus do céu Ah, não Cara, eu acho que infelizmente a gente perdeu o bebê Ele desapareceu, cara Ele desapareceu, mano A gente teria que botar aquelas placas de desaparecido pela cidade pra ver se alguém encontra Nossa, mas aí você quer me dar muito trabalho, né? Ah, é errado Onde é que tá? Vamos tentar Vamos pegar a lanterna aqui Vamos pegar a lanterna Galera, eles perderam o bebê no esgoto E vamos ver aqui se a gente vai conseguir encontrar o bebê atrás do seu futuro pai Venom Vem, 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 vamos enxergar Vem, 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 tá bom Nossa, você tá todo Meu Deus do céu, cara Ali! Olha ele ali! O quê? Ah! Tá aí o pestinha Filho da mãe Por que você fugiu do seu vagalume? Toma Toma Ou foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, mais morado Ele fugiu da gente, esse pestinha Ele teve que merecia Ele teve que merecia? Eu vou dar um jeito de... Caraca Você reanimou ele? Não Não, ele... O multiverso engoliu essa criança novamente, meu irmão Sim, agora ele vai virar o bebê-aranha do bem Sério? Com certeza A gente matou... A gente não matou ele A gente matou só o simbionte dele, sacou? Ah! Agora faz totalmente, total, grande sentido, parça Exatamente, irmão É, qual é, porra? Vamos fazer um monte de gestação, meu Deus do céu Qual é, mano? Qual é? Cadê meu copo? Cadê o copo? Tá aqui, mano Vai ser uma conexão linda no Rio de Janeiro Conseguimos, graças a Deus Salvar a vida do nosso bebê-aranha preto Galera O Homem-Aranha do Miles Morales está super feliz Porque eles conseguiram unidos Derrotar o simbionte que tinha infectado O coitado do bebê-homem-aranha E agora eles estão super felizes no esgoto Fazendo várias brincadeiras divertidas Aí, aí, aí Cadê, cadê o bebê? Agora a gente tem que... Cadê o bebê? Cadê o bebê? Passa o bebê Cadê o bebê? Cadê o bebê? Quem pegou o bebê? Tá, agora tem que achar o bebê normal agora, né, mano? Cadê o meca? Ih, qual é, mano? Vamos tentar achar o bebê agora, mano Vai ter que pegar uma lanterna aqui em 3, 2, 1 Cadê? A gente salvou ele, galera. Que felicidade que eu tô, irmão. Eu também tô muito feliz. Bebê, você está feliz também? Cocotata, eu tô muito feliz. Muito obrigado, porque agora eu não quero mais comer pães de pulmão. Eu quero só vender minhas fotos e salvar a cidade dos vilões. É, e comer pipoquinha, com certeza, né? Eba, que bom, Bebê. Fico muito feliz por você. E o que a galera que assistiu o vídeo até aqui tem que fazer? Tem que deixar o joinha e comentar embaixo nos comentários um emoji de uma pizza. É isso aí, Bebê. Você acertou. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa aventura de nós dois aqui. Tamo junto e até a próxima. Fui!